Eu começo com essa quantidade, 30% de retorno, tá vendo? Essa taxa já tá inclusa. E no final eu vou produzir 710. Então vamos começar a produzir. Pagar a taxa, já estamos produzindo aí. 544 mil, ó. Na mochila, vamos ver se o valor da mochila vai subir também. Já tá subindo. 700 mil. Então se você quiser produzir comida, você nunca fez comida antes. Hoje é um dia bom, tem bastante coisa dando lucro. 100% safe, sem sair da cidade, hein? Vamos produzir mais 40 com o retorno que veio. Vamos produzir mais 1 aqui. Mais 1. Acabou. Pode ver que na mochila eu tô com 915, certo? Eu produzi 710 comidas com aquele retorno ali. Será que deu certo? Será? Olha lá, a produção total que tava na planilha, 710. Então está perfeito, mano. A planilha calcula certinho. Fala galera, bora fazer mais um vídeo aqui pro canal. Esse vídeo, pessoal, vai ser fantástico. Hoje tem bônus diário pra produção de comida. E é na cidade de Caerlion. E eu analisei aqui na live, acabei de analisar com o pessoal. E já postei no Discord a análise de todas as comidas que existem no Albion. O bônus de comida é em Caerlion, então é 100% safe. 25% de bônus de comida. A gente vai comprar os recursos aqui na cidade de Caerlion. Vai fabricar aqui em Caerlion mesmo. E já vai vender aqui em Caerlion. Então é 100% safe. Não tem risco de morrer. É tranquilo, tranquilo, tranquilo. Coletei os dados todos utilizando o client da API. Foi rapidinho. Meia hora eu coletei tudo. Que é muita coisa, né? E já postei os resultados no nosso Discord. Vou mostrar pra vocês. Aqui no Discord, na parte de análise de Scraft. Eu postei todas as comidas que eu acabei de analisar, né? Aí está aqui o resultado de um por um. Omelete, Omelete Caranguejo, Omelete Evaloniano. Até no final. Deu uns 50 itens aqui diferentes que eu analisei. Eu vou mostrar pra vocês rapidamente como que eu fiz. Pra caso você já tenha a nossa planilha, se você quiser no futuro analisar. Não necessariamente só hoje que tem bônus que vai dar lucro. Qualquer dia pode dar lucro. Basta que você calcule direitinho pra ver o que que dá lucro, né? Não precisa usar a nossa planilha. Use uma calculadora, um site, qualquer coisa. O importante é que você calcule as coisas antes de fazer o crafting, entendeu? Porque muita coisa dá lucro, já outras dá prejuízo. Aqui na nossa planilha, a gente seleciona o quê? A gente seleciona Mestre Cuca no primeiro filtro. E no segundo filtro nós temos todas as comidas aqui. Então eu já analisei Omelete, Omelete Caranguejo, Omelete Evaloniano, Torta, Torta de Peixe, Sopa, Sopa de Bestilhão. Já coletei os preços de tudo. Como é que faz, Jof, pra coletar esses preços de uma forma rápida? Pode ver, eu vou selecionar aqui, por exemplo, o Omelete, ó. Cada tipo de comida, ela precisa de ingredientes diferentes, né? No caso aqui, o Omelete vai abrir as colunas todas, ó lá. Utiliza trigo, utiliza repolho, utiliza carne, ovos, vários recursos. Já o guisado vai utilizar outras coisas, lá. Batata, pão, carne. Então cada tipo de comida utiliza um recurso diferente. Então como que faz, Jof, pra gente poder coletar esses preços de forma rápida no mercado? Eu já vou mostrar pra vocês aqui agora como que eu fiz. Você já vem no mercado de CAERL, a primeira coisa que você faz é vir aqui, ó, no filtro de categoria, você vai em produto e vem em agricultura, lá. Produto, agricultura. Cliquei aqui. Você vem aqui nesse menu lateral e clica em criar pedido de compra. Estou selecionando com o meu mouse, criar pedido de compra. Vai aparecer todos os produtos de agricultura. Tudo isso aqui é utilizado em comida. Então basta abrir um por um, que eu abri aqui a cenoura. E aí já vem os preços de venda, os preços de compra, vem o histórico do mercado, da demanda. Seleciona aqui quatro semanas na bolinha, que já vai puxar também a demanda de cenoura por dia. E vai abrindo um por um. Agora feijões, trigo, tudo isso aqui é utilizado em algum tipo de comida. Então basta que você abra todos, que automaticamente esses valores vão sendo carregados pra nossa planilha. É batata lá, milho, abóbora, agárico, confrei claro, bardana. Estou ensinando uma forma de vocês analisarem todas as comidas ao mesmo tempo, né? Claro que se você quiser analisar só tortas, aí não precisa pegar tudo, não. Você vai pegar só o que realmente é utilizado nas tortas. Se você quiser analisar só omelete, você vai pegar só o que é utilizado no omelete. Estou pegando ovos, leite, leite, minhoca. Tudo isso é utilizado em algum tipo de comida. Pega todas as carnes aqui. Basta abrir. Dá um tempinho pra carregar tudo. Pode ver que tá carregando... Tá sendo carregado aqui os valores pelo client da API. Esses valores vão lá pro banco de dados e depois são puxados pra nossa planilha. E vai até o final assim. Depois que você pegou esses valores de agricultura, você precisa pegar mais coisa também. Tem aqui em produto, ó, cozido. Vem nesse filtro cozido, que vai ter algumas coisas também que são utilizadas. Molho de peixe, não sei se é utilizado, mas pega também. Pode pegar. Manteiga, você pega. Tem alguns tipos de comida que vai usar manteiga. Pega essa água ardente. Essa aqui é um dos dois, eu não sei. Não sei se é um molho de peixe ou água ardente. Um dos dois é utilizado em poções. Mas eu pego o valor de tudo. Pão é utilizado em alguns tipos de comida. Farinha também. Pronto, peguei tudo. Peguei, então, os preços do agricultura e do cozido. Depois você vem aqui em cima, você vem consumível e vai em peixe. Peixe, consumível, peixe. Por quê, jovem? Porque alguns tipos de comida utilizam peixe também. Peixe raro. E aí lá no final, a gente tem todos os peixes raros, ó. Pargo, craquem, mexilhão, caranguejo, larape, olho morto e enguia. Então esses peixes raros também tem que pegar o preço deles. E aí você começa da enguia pra baixo. Pega aqui a enguia tier 3, a enguia tier 5, a enguia tier 7. E vai pegando o preço de todos. Do olho morto. Vai abrindo um por um, que vai ser carregado pra planilha. Larápio. Pega o preço de todos os larápios. Pega o preço de todos os caranguejos, que também é utilizado caranguejo. Algum tipo de comida lá. Mexilhão também. Pronto, tô pegando o preço de tudo. Eu tô fazendo de uma forma rápida aqui, mas o ideal é que você faça um pouco mais devagar. Pra dar tempo de carregar tudo. Quando você abre muita coisa assim rápida, a API demora... Ele às vezes pode falhar, entendeu? Peguei todos os peixes. Maravilha. O que mais que é utilizado? Eu já sei de cabeça que eu acabei de fazer. Mas se você não... Se você tiver com dúvida... Ah, jovem, eu não sei o que é que é utilizado. Basta você vir na planilha e aqui vai mostrar lá. É utilizado isso, é utilizado isso. Tem alguns itens que são avalonianos. Omelete avaloniano. Ele utiliza comidas também. Espera carregar um pouquinho a planilha. E ele utiliza energia avaloniana. Todos que são avalonianos utilizam energia avaloniana. Então a gente tem que pegar o preço também da energia avaloniana. Então caso você esqueça de pegar algo, não tem problema. Basta que você vá depois no mercado e colete, né? Então além disso, dos peixes, a gente tem que pegar agora energia avaloniana. Passo de digitar energia. Pega o preço dela aqui. Só de abrir já coleta os dados. Acabou. Então os preços de compra, a gente já pegou tudo. Viu como é que foi rápido? Eu peguei os preços de compra para todos os tipos de comida que existem no álbum. Agora a gente vai pegar o preço de venda. Para calcular lucro e prejuízo, a gente precisa do preço de compra. Que são essas colunas aqui. Que eu acabei de pegar. Todos os preços de compra. E precisamos do preço de venda. Que é a coluna aí. Então falta pegar agora o que? O preço de venda. Mas tem uma coisa muito interessante, pessoal. De comidas, é o seguinte. Eu vou colocar no omelete normal aqui para vocês poderem ver. As comidas, elas não vendem muito recurso encantado. Elas vendem apenas recurso flat. Recurso flat quer dizer o que, Alan? Recurso flat é recurso 0.0. Não vende omelete 3.1, omelete 3.2. Vende só omelete 3.0. Pode ver que nessa coluna demanda diária lá. O omelete 3.1 não vende quase nada. O omelete 3.2 não vende. 3.3 não vende. 5.1 não vende quase nada. 5.2 não vende. 5.3 também não. Só o tier 7, o omelete 7.0 vende 16.000 por dia. Vende muito. Já o omelete 7.1, 7.2 e 7.3 até que vende uma quantidadezinha razoável. Mas o que mais vende é o .0, 7.0. Então vende 16 vezes mais que o 7.1 aqui. Então o que eu faço para as comidas? Para ficar mais fácil de eu analisar todas as comidas que existem de uma vez só. Eu venho aqui no filtro da minha planilha, o filtro de tier. Eu posso selecionar pelo tier ou posso selecionar pelo encantamento. Então eu já sei que os .0 é os que mais vendem. Então eu vou analisar só os .0. Então eu vou clicar aqui em .0, filtra aí. Pronto. Só vai aparecer as linhas que são .0. Ocultou os que são encantados. Dessa forma, eu não preciso pegar o preço de venda de tudo. Antes, olha o trabalho que ia dar. Imagina se eu tiver que pegar o preço de venda de todos os recursos encantados, de todos os tipos de comida que existem. Eu ia ficar aqui umas duas horas pegando o preço de tudo. Como eu já sei que o que mais vende é o .0, eu quero achar alguma coisa desse .0 que dê lucro, entendeu? Então eu vou fazer isso. Eu vou analisar só os flats de todas as comidas. E quando eu faço isso, fica muito mais fácil de pegar os preços no mercado. Então eu vou pegar o preço só do que realmente vende muito. Então o que eu faço? Eu venho aqui no mercado, vou em consumível, cozido. Clico em criar pedido de compra e vou vir aqui no filtro encantamento.0. Está vendo? Eu venho aqui em encantamento.0. Pronto. Quando eu selecionei cozido, selecionei encantamento.0, apareceu para mim só as comidas .0. Não apareceu nenhuma comida encantada. Então basta que eu pegue o preço de todas essas comidas aqui e eu já vou ter o preço de venda de tudo. Vamos começar com a salada de alga, sopa de cenoura, estou pegando o preço dela. Sopa de trigo, sopa de repolho. Estou pegando o preço de venda na Cidade Bônus. Sopa de mexilhão, salada de feijão, salada de nabo, salada de batata. Estou pegando o preço de tudo. Salada de lula, salada de polvo, salada de kraken, torta de galinha. Está vendo? Vou analisar todos os tipos de comida que existem no álbum. Torta de olho frio, torta de olho cego, olho cego ao peixe. Torta de olho morto, omelete de galinha, omelete de ganso, omelete de porco. Muitas comidas que nem o omelete de porco é muito utilizado pelos players no PVP, no PVE, utiliza para tudo. Mas essas comidas de tier menor, que nem o omelete de galinha, omelete de ganso, quase que não é utilizado, não utiliza para nada no PVP, porque é muito barato você comprar um omelete tier 7. Então, para que alguém vai comprar um omelete tier 3, Alain? Um omelete tier 5? Esses recursos tier 3 e tier 5, recursos mais baratos, eles normalmente são utilizados para poder alimentar os NPC. Esses NPC aqui, eles precisam de comida para trabalhar. Então, esses recursos de comida, que não são utilizados pelos jogadores, recursos mais baixos, eles são utilizados para alimentar os NPC. Por isso que mesmo não sendo um item que é muito comprado por player, a galera compra muito dele para alimentar os bichinhos aqui, que vai fabricar as paradas no Crueft, entendeu? Por isso que é bom você analisar todos os tipos que existem, porque pode estar dando lucro. mesmo sendo um item que não é muito visado assim. Vamos agora, omelete de caranguejo, estou pegando todos. Todos os preços vão sendo atualizados na planilha automaticamente, assim que a gente terminar de pegar todos os valores aqui. Omelete de porco, avaloniano, guisado de cabra, guisado de carneiro, guisado de carne, guisado de enguia agora, até o tier 8, guisado avaloniano, vamos pegar todos esses guisados avalonianos, viu como é que é bom ter uma ferramenta que te ajuda? E tudo preço agora, atual, estou pegando, não é coisa velha não, é de hoje, o bônus é hoje, talvez eu consiga postar esse vídeo hoje ainda para a galera aí. Está aí, mas se você acompanha o meu Discord, você vai poder ver essas análises lá. Estou pegando sanduíche agora, agora estou pegando frango assado, olha lá, aquelas comidas assadas, porco assado, o porco assado é muito usado, vende 3 mil por dia, o pessoal recupera a vida quando você causa dano. E pargo, pargo das brumas, pargo assado. Acabou. Pronto, peguei todos os preços de venda, galera. Olha como é que foi rápido, está sendo puxado aqui na API, depois que puxar tudo aqui para a API, eu espero um pouquinho, carregar, depois que terminar de puxar os dados, basta eu vir na minha planilha e clicar aqui, deixa eu dar um zoom para vocês verem, eu clico em carregar a API. Quando eu clicar em carregar a API, os preços todos vão ser puxados para dentro da planilha, sem precisar digitar nada. Então dessa forma, aqui está aqui mostrando, API carregando perto da minha cabeça. Vai mostrar ali alguma coisa daqui a pouco. API, olha lá, demanda diária carregando, API carregou em 11 segundos. Então demora 11 segundos para puxar os dados, mais ou menos, para a nossa planilha. Pode ver que muitos valores aqui, eles não foram carregados, tem valores zerados. Por quê? São recursos encantados. Eu quero analisar apenas os flats. Então eu vou selecionar no filtro de tier, apenas o ponto zero. E é isso aqui. Então vamos passar o olho rapidamente, junto com vocês aí no vídeo. Agora que eu já coloquei todos os valores que existem, a taxa de retorno hoje com bônus está 30%. Então na barraquinha, se eu for lá na barraquinha, vai estar 30% de retorno para fazer qualquer tipo de comida. Eu já fui lá. A taxa da loja aqui em Caélio, está 270, uma loja com preço bom. Vou comprar tudo em Caélio, vou fabricar em Caélio, vou vender em Caélio. Olha que maravilha. Taxa de venda, botei que eu tenho conta-premia, mas se não tiver também não vai fazer muita diferença, vai mudar só um pouquinho no seu lucro. No craft, conta-premia não influencia muito. A única coisa que influencia é que você paga menos taxa quando vai vender no mercado. Então vamos analisar agora, junto com vocês aqui, todas as comidas. Pode ver, omelete de galinha. Está dando muito lucro, o Tier 3, mas a demanda diária dele é apenas 545. Então, se eu fizer 420 omeletes e por dia vende 500, vai demorar a vender. Porque não é só eu que estou fazendo, tem mais gente fazendo esse tipo de craft aqui. Eu não deveria fazer tudo que vende no dia, entendeu? E eu vou investir 100 mil e vou lucrar 100 mil, então lucro muito pouco. Eu estou dobrando a minha prata? 100% de margem? Estou. Eu poderia fazer um pouquinho? Poderia. Mas vai dar tão pouco lucro que eu acho que nem sei se vale a pena fazer. Se você quiser, você pode fazer, não essa quantidade toda. Põe aqui a quantidade de 30, 20, 20 receitas iniciais, você põe aqui na quantidade e aí mostra a produção total depois, com esse retorno aqui. Então você pode fazer uns 280, vai demorar a vender, uns 4 dias aí. Você vai lucrar quase nada, mas pelo menos você especa. Você especa na produção de omelete. Pode ver que o omelete tier 5 e tier 7 não vale a pena nem com bônus. Vamos para a próxima. Omelete e caranguejo. Omelete e caranguejo, todos estão dando prejuízo. Então não vale a pena de jeito nenhum fazer omelete e caranguejo hoje. Omelete e avaloniano. Aí, omelete e avaloniano. Muitos aqui estão dando lucro. Nenhum está dando prejuízo. Mas qual que é o problema do omelete avaloniano? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos dar um zoom. O problema é a demanda diária. Vende muito pouco, está vendo? Vende só 2 do tier 3 e 1. Então esses aqui, nem vale a pena fazer. Tier 3 e tier 5. O único que vale a pena fazer é o tier 7. Mesmo assim, vende só 60 por dia. Então nunca que eu vou fazer 280. Então na quantidade, vamos colocar apenas 1 aqui. Botei quantidade de 1. Vou fabricar 10. Vou gastar 500 mil para fazer uma receita. E vou vender para 600. Vou lucrar quase nada. 12%, né? Eu não faria nenhum, na verdade. Dá muito trabalho para pouco dinheiro. Não faria nada. Vamos ver as tortas agora, pessoal. A torta tier 3, que deve ser utilizada para poder alimentar os NPC, ela vende 800 por dia. Então se você fizer 420, uns 4 dias aí você vende tudo. Porque tem mais gente vendendo também. Eu acho que uns 20% aí da demanda diária você vende por dia fácil. Mas o lucro é muito pequeno. Tier 3 é muito pouco lucro. Então você vai fazer essa quantidade aqui de 400, você vai lucrar apenas 40k. Então dá para fazer o tier 3 só para especar. Para especar, você pode fazer essa quantidade que você quiser. Vamos para a próxima. Torta com peixe raro. Nenhum vale a pena, está vendo? Vamos para o próximo. Sopa. Pode ver que a sopa tier 1 dando prejuízo. A sopa tier 3 de trigo está dando lucro. 20% de lucro, mas só vende 400k por dia. Então se eu fizer 400k, eu vou demorar uns 4 dias para vender. Mas dá para fazer. Você vai investir 500k e vai lucrar 100k. Mas é um lucro pequeno também. Então dá para fazer, mas eu não faria não. Sopa de mexilhão. O mexilhão está barato. Tem alguns dando lucro. Mas vende muito pouco, está vendo? Do tier 3, vende só 14k. O tier 5 é o que mais vende. Vende 62k. Por exemplo, se eu fizesse aqui 42k duas sopas de mexilhão tier 5, eu iria ter 20% de lucro. Iria investir 450k. Iria ter um lucro de 90k. Se você quisesse pecar sopa de mexilhão, você pode fazer, mas também é um lucro bem pequeno. Não sei se valeria a pena. E aqui mexilhão é um peixe raro mais barato. Por isso que está conseguindo ter lucro com ele. Vamos ver agora sanduíche. Vamos ver os sanduíches. Até agora não tem quase nada dando lucro bom. Realmente bom. Mas a gente chegou em um que dá dano bom agora. Agora deu bom. O sanduíche tier 4 está dando 20% de lucro. Vende 800k por dia. O sanduíche tier 6 está dando 70% de lucro. E ele vende 5k por dia. Acabei de achar, pessoal. Achei a mina de ouro aí. Sanduíche de carneiro é a mina de ouro. Ele vende por dia 5k. Vende muito. Se eu fizer apenas 420 sanduíches, eu vou vender rapidinho. Eu vendo no mesmo dia eu posso fazer até mais. Vamos fazer mais. Vamos fazer 700. Se eu fizer 700 sanduíches tier 6, eu consigo vender tudo facilmente no mesmo dia. 70% de lucro. Eu vou investir mais ou menos 500 mil. E vou lucrar 400 mil. Sem sair da cidade. 100% safe. Então acabamos de achar uma comida que vale a pena fazer. E eu acho que é essa que a gente vai fazer junto na live agora. No vídeo, né? Se eu não achar nada melhor que isso. Pode ver que o sanduíche tier 8 está dando prejuízo. Então quer dizer o quê? Que o preço de venda dele não está tão bom. Já o tier 6 está dando lucro. Quer dizer que o preço de venda dele e os custos aqui da manteiga, do pão, está um custo barato perto do preço de venda. E vende muito. Vende 5 mil. Vamos ao sanduíche de larápio. Sanduíche de larápio, o tier 4 está dando prejuízo. O tier 5 vende muito pouco. Está dando lucro, mas vende só 37 por dia. Então o sanduíche de larápio, o tier 5 não faria. Já o sanduíche tier 8 também está dando lucro e vende 250 por dia. Então daria para eu fazer uns 70 se eu quisesse aqui. Não foi bom fazer um pouco menos. Daria para eu fazer aqui uns 40. Eu iria investir 500, 600 mil, ia vender por 800 e ia ter um lucro de 200 mil sem sair da cidade. Então outro sanduíche que vale a pena fazer, sanduíche de larápio. O larápio é um peixe raro que é barato também. Por isso que ele está com preço de venda razoável e o peixe é barato. Vamos para o próximo. Sanduíche avaloniano. Sanduíche avaloniano, tem vários dando lucro aqui. Mas é o mesmo problema. Eu vou produzir 500 sanduíches e só vende um por dia. Então não faça de jeito nenhum sanduíche avaloniano, nem tier 4, nem tier 6. Olha lá. Eles não vendem de jeito nenhum. É muito importante olhar a coluna demanda diária. Mesmo dando lucro não vale a pena. Só o tier 8 que vende 50 por dia, se eu fizesse um, se eu fizesse dois, se eu fizesse uns 20 aqui, a quantidade então de receitas vai ser duas receitas só, eu investiria um milhão e ganharia 200 mil de lucro. Para você que tem muito dinheiro e quer especar o sanduíche avaloniano, o craft dele, eu faria só o tier 8. Mesmo assim tem que fazer pouca quantidade. Então não vai nem conseguir especar direito. Sanduíche avaloniano está fora. Guisado. Bora para o guisado. Guisado tudo dando prejuízo e vende bastante por dia, está vendo? 10 mil do guisado aqui de carne, mas está ficando elas por elas, a não ser que você queira especar o guisado para você usar foco no futuro. Se você quiser especar o guisado, você pode fazer, vou botar aqui uma quantidade de 50 aqui, esse retorno de 30%, ele é influenciado por essa quantidade. Quando você põe muito pequeno, 1, deu só 17% de lucro. Quando você põe 20, já deu 25% de lucro. Por quê? Esses 30% de retorno, ele tem que ser múltiplo da quantidade que você vai colocar de receitas aqui. Então vamos lá, botei 50, 700, vou investir 2 milhões no guisado de carne e vou lucrar 500 mil, sem sair da cidade, sem nada. Então daria para fazer. Dá para a gente fazer também, esse aqui eu acho que eu vou fazer também. Guisado de carne, tier 8. A margem de lucro é pequena, eu tenho que investir muito, mas é safe, eu não preciso sair da cidade, eu vendo aqui mesmo. Então o guisado de carne é mais um que dá para fazer. O sanduíche dá para fazer, agora o guisado. E esse é muito usado pelos players também, né? Vamos ver o próximo, guisado de enguia. Guisado de enguia, espera a planilha carregar as colunas todas aqui. Carregou, viu como é que é rápido, hein? Guisado de enguia, dá para fazer só o tier 6. Vende 800 guisados de enguia tier 6, então se eu fizer 71, eu vendo rápido. Posso fazer até mais se eu quiser, posso fazer 100. Se eu fizer 142 guisados de enguia, eu consigo vender tudo. Eu vou lucrar mais ou menos 700 mil, vou investir 700 mil, quer dizer, e vou lucrar 122 mil sem sair da cidade, 100% safe. Então acabei de mostrar para vocês que tem várias formas, a margem é pequena, só 18%, mas pelo menos tem bastante demanda e eu vou conseguir vender. Então é muito importante analisar isso, a demanda e a margem de lucro. Por isso que a nossa planilha, mano, eu falo que você não precisa usar ela para poder ter lucro com o Craft, mas ela te ajuda muito, viu, mano? Que porra! O negócio calcula tudo rapidinho para você aqui. Ela te ajuda. Vamos para o próximo. Guisado Avaloniano, provavelmente vai ser a mesma coisa, esses Avaloniano aqui não tem muita coisa boa, não. Pode ver, que os tiers mais baixos vendem muito pouco, então não vale a pena. Vamos colocar uma quantidade pequena aqui, 5. O único que valeria a pena fazer é o guisado de carne Avaloniano, que vende 85 por dia, e eu poderia fazer aqui uns 50, ia demorar a vender? Vamos botar 3. Pronto. Eu investiria 2 milhões, eu iria fazer uns 40 guisados, pode até 2 quantidades? 2. 2 quantidades só. Assim é melhor. Eu faria 20 quantidades aqui do guisado tier 8, Avaloniano, por dia, vende 85, então eu ia conseguir vender, vou investir 1 milhão, e vou lucrar quase 400 mil, sem sair da cidade, 100% safe. Então, pela demanda diária, eu poderia fazer também esse de cá, o tier 6, vende 8,78 por dia, eu faria 20, iria investir 350, 75 mil, iria lucrar 100 mil. Poderia fazer esse também. Então, esses dois guisados Avalonianos, eles valem a pena fazer. Essa quantidade pequena aqui, por causa da demanda. Pode ver que o que dá mais lucro, 72% de lucro, ele vende muito pouco, então não faria ele não. Acabando já, pessoal, vamos para o próximo, salada. A salada, vamos diminuir o zoom aqui, não tem nenhuma salada dando lucro, salada com peixe raro, também prejuízo. Vamos ver agora, refeição assada, que é o porco assado, que é muito usado pela galera aí também. Tudo dando prejuízo, pelo preço de venda dela, e o preço de custo, não vale a pena fazer. Refeição com peixe assado, que é o do Pargo, tudo dando prejuízo também, não faria. E por fim, produtos com peixe. aí, produtos com peixe, que é salada de água, peixe grelhado, isca e molho de peixe. Olha que interessante isso aqui, pessoal. Deixa eu colocar uma quantidade maior, quantidade 50. Vamos dar quantidade 100. ó, a isca de peixe tier 3, ela vende 1.600 por dia, mano. Isca de peixe tier 3, ela vende 1.600. Se eu fizer apenas 100, ela tá dando 72% de lucro. Eu vou gastar 100 mil, vou vender por 180, e vou lucrar 75 mil. A isca tier 5, ela vende 200 por dia. Se eu fizer 100, eu posso demorar uns 2, 3 dias pra vender, mas eu vou lucrar também quase 300k, sem risco nenhum. Vou investir 500 mil, vou vender quase 800, vou lucrar 266 mil. Então, de tudo que tá aqui, o que vale a pena fazer é o quê? Isca de peixe tier 3 e tier 5. As duas tá dando uma margem de lucro boa, então você pode investir muito pouco, que você vai lucrar. Se você for iniciante, fazer isca de peixe é interessante. Pode ver que o retorno da loja não influencia em nada. Eu botei a quantidade 100, e vai vir a quantidade 100 na produção. Quer dizer o quê? Quer dizer que isso aqui não é influenciado pelo retorno da loja. Então, não importa se é bônus diário, ou se não é. Pode fazer isso aí qualquer dia, que vai dar certo, entendeu? Basta calcular pra ver se vai ter lucro ou prejuízo. Feito isso, pessoal, acabei de analisar com vocês todos os tipos de comida que existem no álbum, os que mais vendem, né, que são os flats, vocês viram aí. Mas vamos mostrar na prática, porque sempre eu começo assim, mostrando a planilha, a pessoa fala, porra, jovem, eu quero ver o craft, eu quero ver o craft, eu quero ver matemática, blá, 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 não. Eu quero ver o lucro entrando, o prejuízo. Então vamos fazer na prática o craft aí pra galera. Ó, o guisado, ele dá pra ter um lucro de 500 mil aqui, safe, mas o investimento inicial dele seria alto, eu teria que investir 2 milhões. Então pra quem é iniciante, quem quer começar agora, talvez seja interessante pegar alguma coisa mais barata. Eu lembro que também o sanduíche tinha andado bom, ó. Aí o sanduíche, 50, eu vou produzir 700 sanduíches, vou investir apenas 500k, e vou lucrar quase 400k. Então vamos fazer o sanduíche tier 6, que ele precisa de um investimento inicial menor. Dá pra você que foi iniciante no craft aí, quiser fazer ele pra ter um lucro, ou fazer outros que eu já mostrei aqui no vídeo, né. Mas vamos começar, vamos fazer esse sanduíche só pra gente mostrar na prática como que funciona essa parte do craft em si. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso comprar algumas coisas. Vamos aqui na nossa lista de compras, no final aqui, mostra o que você precisa comprar pra fazer esse craft. A lista de compras tá mostrando, ó, 600 pães, 1.200 carneiro cru e 300 manteigas de ovelha. Eu preciso comprar isso pra fazer o meu craft. E o preço unitário desses recursos tá aqui, ó. Pão, manteiga e a carne. Eu tenho que comprar por esse preço pra ter aquele lucro. E preciso vender por esse preço aqui, de 1.287. A primeira coisa de tudo, vamos ver se o preço de venda dele continua isso, né. Já tem quase uma hora que eu peguei esses valores. Vamos ver se tá vendendo por esse valor mesmo no jogo ou não. 1.284. Então a gente viu que o preço de venda dele tá correto. Vamos ver agora se o preço de venda dos insumos tá correto. Que é o pão, a manteiga e a carne. Vamos ver se a gente consegue comprar pelo preço que precisa. O pão, 163. Vamos ver o pão. O pão agora, ó, tá 179. Na verdade, o pão tá mais caro. Tá vendo? Alguém veio cá e já limpou o pão. Compraram tudo do pão que tava barato. Agora tá 179. Então pode ver que a gente tem que sempre conferir antes. Vamos ver se com esse valor de 179 continua dando lucro. Vamos atualizar aqui a planilha. Basta clicar aqui em carregar a API. Ele vai puxar um novo valor. Já que eu abri o mercado, ele já puxa o último valor do mercado. Vamos ver se ele vai puxar já o 179. Puxou, ó. 178. Vamos filtrar de novo só os flats. Vamos ver a carne. Vamos ver se ainda continua dando lucro, né. Continua dando lucro. Mas caiu bastante lucro. Caiu 66%. Vamos ver a carne se tá 239 mesmo. 241 que é o preço. Mas tá muito próximo. Então tá de boa. E manteiga de ovelha. Vamos ver quanto tá manteiga de ovelha? Manteiga de ovelha. 197. Vamos ver quanto que tava na planilha. Se tá esse preço ainda. É, 196. Então tá certo. Os preços, eu acabei de conferir. Os preços estão certos. Agora basta a gente comprar a quantidade que tá mostrando na planilha aqui. Pra fazer essa quantidade 50 que é o que eu quero fazer 710 desse sanduíche. Então vamos comprar 600 pães. Bora lá. Vamos pegar, vamos começar pela manteiga. Eu já tô com a manteiga aberta. Preciso comprar quantas manteigas? Vamos ver aqui. 300 manteigas. Vamos comprar. 300 manteigas. 300 manteiga. 300. Comprei. Então vou botar aqui pão. Tá o pão aí. 600 pães. Comprei. E preciso comprar 1.200 do carneiro cru. 1.200. Então vai ser um pack desse aqui. 1.000. Mais 200. Tá 1.215. Tá 215. Comprei. Tá aí. Tudo que eu preciso. Ah meu Deus. Tô sem montaria. Comprar um boi aqui. Pronto. Peguei tudo que eu preciso. Tá aí. A quantidade que eu preciso pra fazer aqui no meu craft. Então é só isso que eu preciso. Mais nada. Basta eu ir até a barraquinha agora. Mais barata. E fazer o craft. Eu peguei o preço dessa barraquinha aqui. 270 que eu coloquei na planilha. Tem uma aqui de 250. Essa tá 320. Essa aqui tá 500. 400. Vamos nessa aqui. 250. Vamos até lá. fazer o nosso craft e mostrar pra vocês na prática. Pode ver que na minha mochila tá mais ou menos 500 mil. Que é o tanto que de custo realmente que a gente falou que teríamos. Ó. Já tem um cara craftando aqui. Pode ver que ainda tem um pouquinho de produção ainda. Mas tem pouco. Na nossa planilha. Vamos colocar a taxa da loja 250. Tava 270. 250. Então o lucro que a gente vai ter vai ser mais ou menos isso. A gente tá gastando 545 mil. e vamos ter um lucro de quase 400 mil fazendo esse craft aí. Bora lá. Vamos exibir apenas o que eu posso produzir. Tá aí. Eu começo com essa quantidade 30% de retorno. Tá vendo? Essa taxa já tá inclusa. E no final eu vou produzir 710. Então vamos começar a produzir. Pagar a taxa. Já estamos produzindo aí. 544 mil na mochila. Vamos ver se o valor da mochila vai subir também. Já tá subindo. E ó. Nível 1 dominado. Tô especando também. Eu nunca tinha feito esse tipo de sanduíche antes. Até é bom que a gente vê quanto que a gente especa com essa quantidade que a gente vai fazer aí. Demorou? A pratinha tá subindo na mochila. 700 mil. Então se você quiser produzir comida você nunca fez comida antes. Hoje é um dia bom. Tem bastante coisa dando lucro. 100% safe. Sem sair da cidade. Ó, já foi por quase 800 mil na mochila aqui. Produzimos um bocado. Vamos produzir mais 150. 800 mil na mochila aí. O dinheiro tá subindo. Vamos produzir mais 40 com o retorno que veio. Vamos produzir mais um aqui. Mais um. Acabou. Pode ver que na mochila eu tô com 915. Certo? 915 mil. Olha lá. Eu falei que eu ia vender mais ou menos por 915 mil. Então o preço da mochila tá realmente a receita que eu vou ter lá. O preço médio da mochila tá o preço que realmente tá no mercado aqui. E quanto será que eu produzi, jovem? Será que a planilha calcula certinho? Eu produzi 710 comidas com aquele retorno ali. Será que deu certo? Será? Olha lá. A produção total que tava na planilha 710. Então está perfeito, mano. A planilha calcula certinho. Vamos lá agora vender nossa produção. Fiquei com sobrepeso aí. 157%. Vamos lá vender nossa produção pra gente ter nosso lucro safe. Eu poderia ficar fazendo agora todos aqueles outros crafts que eu mostrei que tava dando lucro lá. mas o vídeo já tá muito longo então vamos encerrar esse vídeo por aqui e se você quiser fazer esse ou os outros basta que você assista aí o vídeo veja os valores que eu coloquei na planilha confere que nem eu conferi se tá certo ou não e aí sim você faz o craft. Estamos chegando aí no mercado vamos vender nossa produção colocar em vender tá aí ó 1.283 tá o preço de venda na planilha eu coloquei que eu ia vender por esse preço mesmo 1.283 então posso vender vou colocar pra vender sem medo como tem muita gente fazendo esse craft igual eu tô fazendo é perigoso demorar um pouco pra vender mas não tem problema não pessoal e eu deixo aí ó 1 a menos 710 pronto pode ver que eu vou ter um retorno total bem menor aqui um pouco vou ter 837 por quê? porque eu tô pagando muita taxa que eu não tenho premium ativa quando eu pago muita taxa o meu lucro diminuiu um pouco na planilha a gente pode simular também isso aqui eu vou tirar aqui premium ativa tirei aí quando eu tirei premium ativa pode ver que meu custo de produção vai subir subiu agora então meu lucro reduziu reduziu por 57% então quando você tira premium você desmarca premium aqui a sua taxa aumenta do mercado então aqui o custo total de produção vai ser 581 se eu marcar que eu tenho conta premium o meu custo vai pra 545 então aumenta quase 40k no custo de produção quando você não tem premium ativa e é justamente isso que tá mostrando aqui eu não tenho premium ativa então a minha taxa da loja é maior então eu tô pagando mais de taxa coloquei pra vender mesmo assim eu vou ter um lucro vou vender esse restinho que sobrou também desse material aqui não serve pra nada e tá aí fizemos o nosso craft especamos aí o pessoal aqui na live tá todo mundo aí na live junto comigo trocando ideia então fizemos mais um vídeo pessoal analisando todas as comidas que existem no álbum eu tô com essa cara aqui ó cara toda arregaçada que eu tô com dengue febre o dia inteiro agora tô suando pra danar por causa que eu tomo remédio pra febre já tem 7 dias que eu tô passando mal pra caramba mas mesmo assim tô trazendo pra vocês os vídeos aí a galera mãe tô na globo tô na globo e aí vou rodar o sorteio agora todo vídeo nosso tem sorteio então deixa um comentário aí se inscreva curta compartilha com os amigos e você pode ganhar um mês de acesso a planilha é nóis valeu galera obrigado pelas melhores aí tamo junto boa abraço até o próximo vídeo salve pessoal bora fazer o sorteio rapidamente aí copiando já o link colocando no site carregar comentários 30 pessoas participando e o trago duplicados é nóis bora lá todo vídeo nosso tem sorteio de um mês então basta que você faça qualquer comentário nesse vídeo que o resultado sai no próximo vídeo vamos ver quem ganhou jovem seu que na forma de águia tem que estar alinhado com os mobs para maximizar o dano abraço aí ó Alessandro Alvarenga ele deu uma dica para nós do último vídeo falou que o quesinho lá da águia tem que estar alinhado com os móveis eu estava dando os quesinhos tudo errado Alessandro basta que você entre no nosso discord e solicite um mês de acesso às planilhas todo vídeo que a gente posta tem sorteio é nóis valeu galera até o próximo vídeo não sabe como que faz para ganhar dinheiro no mercado qual tipo de armadura que eu tenho que fazer aqui no craft qual tipo de animal que eu vou criar na minha ilha qual tipo de plantação que dá mais dinheiro itens da barraca do mago da barraca da forja da barraca do flecheiro existem milhares e milhares de itens e tears encantamento quase tudo que existe aqui pessoal no mercado pode ser feito com craft refino ou ilhas e para resolver esse problema do que é melhor fazer o que está dando mais lucro hoje na minha cidade a gente criou uma planilha super completa que eu vou mostrar para vocês rapidamente nessa planilha a gente tem todos os filtros do mercado refino qual tipo de item que você quer refinar couro, tábua, barra, tecido basta selecionar no filtro e automaticamente ele puxa aqui os valores de venda e preço de compra do mercado que você quer analisar por exemplo aqui e mostra qual que é o tier que está dando mais lucro craft de poções temos todas as poções poção de cura, energia crescimento, veneno todas as poções novas craft de food nós temos todos os tipos de comida omelete, torta, sanduíche sopa, guisado, etc a parte de criação de animais animais do canil animais do pasto produção de carne ovos de leite e fazendas e hortas todos os demais pessoal itens aqui adaga, arcos armadura de placa de couro cajado de fogo cajado da natureza cajado sagrado elmo de couro lança massas, machado robília tocha sete real tudo tem aqui